Fala meu cara, eu tô aqui o Leitor. Seja muito bem-vindo ao Ato 42. Quem nunca passou por aquilo? Aquela vontade de encontrar algo novo pra assistir? Mas realmente não ter ânimo pra assistir 200 episódios, 800 episódios, em vez de assistir apenas 2 episódios, 3 episódios em 1 hora, a gente quer assistir o anime inteiro. Ou ainda, você quer dar aquele up no seu anime list, em vez de assistir apenas 2 episódios tradicionais, 3 episódios em 1 hora, você consegue assistir o anime inteiro e já rechear a sua lista. Então fique conosco, porque nós pensando nisso, pensando nesses dois problemas, nós criamos uma lista com 5 animes pra você assistir em menos de 40 minutos. Então nós pegamos aqui alguns animes muito divertidos, que você pode assistir no mesmo tempo de 2 episódios de alguns animes tradicionais. Então ficou curioso? Quer dar o up no anime list? Então bora pra nossa lista! Como nossa primeira recomendação, nós temos Ronobono Log. Ele foi originalmente uma série de ilustrações do artista Naka Fukamashi. Ele começou a lançar essas ilustrações lá no Twitter, começou a publicá-las, e depois a editora Ishijincha fez o compilado e fez um catálogo no livro deles de arte dessas ilustrações. E em junho de 2016, ela foi adaptada em um anime curto pelo canal NHK. O anime consiste em 10 episódios, com cada episódio tendo aproximadamente 2 minutos de duração. É muito curtinho, dá uns 20 minutos pra você assistir. E o que é muito legal desse anime, é que as ilustrações de Fukamashi relatam situações comuns de homens e mulheres comuns com suas famílias comuns. Isso aí lembra aquela frase de Chesterton também. Não há nada mais extraordinário do mundo do que um homem comum, uma mulher comum e seus filhos comuns. Se você procura uma história sobre adultos que aquecem o seu coração e que dão um bom descanso para você, esse anime é a pedida certa para entrar na sua lista. A segunda indicação da nossa lista é Kobayashi-san no Mage Dragon. Às vezes você só precisa relaxar e relaxar mais um pouco, depois de um dia duro no trabalho, um dia duro na escola, um dia difícil em qualquer outro lugar. E esse é essencialmente o sentimento que essa obra de Kobayashi-san traz para a gente. Você consegue terminar ele em 20 minutos, mais um anime de 20 minutos. E você não precisa ter assistido a outra temporada pra entender tudo. Você consegue, porque ele foi muito popular. Provavelmente você tem uma ideia do que acontece nele. E você, por meio do obra, você consegue entender as situações que estão acontecendo ali. Se você procura um anime sobre uma família disfuncional e totalmente apaixonante, vai nele, que é o Tira é Certo. E a gente tá recomendando os dois aqui, hein? Tanto esse OVA, que termina em 20 minutos, quanto o anime original. Tem duas temporadas. E o terceiro anime de nossa lista é Room Camp. Pelo nome, você já deve estar adivinhando que tem a ver com o Yuro Camp. E você, com certeza, está correto. Só que da nossa lista, esse talvez seja o mais difícil de você conseguir entrar imediatamente no anime. Afinal, ele se passa entre as primeira e a segunda temporada de Yuro Camp. Ele tá ali no meinho. É igual o de guias, quando lançou aqueles OVA lá. Tava ali no meio da primeira e segunda temporada. Então, se você chega nesse anime sem ter visto absolutamente nada, às vezes pode ficar meio confuso. Com quem é aquele personagem? O que esse aqui faz? Qual é o papel desse? Mas isso tudo, na verdade, não é tão relevante. Porque esse anime é muito bom. E você consegue passar por essas dificuldades sem problema nenhum. Porque compensa muito. Ele tem um charme que te ajuda a passar por isso. E o Yuro Camp, ele tem a habilidade de ter o tom e a sensação do anime original. Só que ele faz isso com uma narrativa mais apertada. Que é característica de animes mais curtos. Mas nós recomendamos que você assista o Yuro Camp também. Porque esse anime é muito bom. Ele parece quase uma terapia. É como muitos outros Slice Off Life. Você fica lá de boa. Você acha muito legal. E agora nós vamos para o quarto anime dessa lista. Nós estamos falando de Kanonji Chukanonji no Neko. Sim, Neko. Tem a ver com gatos. Baseado no curta do aclamado Makoto Shinkai. Sim, o diretor que fez Kimi no Nawa. Esse anime que é muito bom. Ele é maravilhoso. É muito bonito. Vale a pena você assistir também. Esse anime mostra o cotidiano de uma jovem e seu gato. A sinopse é a seguinte. Em um certo verão, no dia mais quente, ela e seu gato preto iniciaram a sua vida juntos. Ela se formou em um curso técnico. Eu também me formei em um curso técnico. Eu fiz técnico em edificações. Então, ela se formou em um curso técnico. E passa o dia inteiro a procura de um emprego. Eu estou dando minhas aulinhas de física lá. Por enquanto, está de boa para mim. Ela, que está sempre se esforçando e eu, éramos inundados por sentimentos de paz quando estávamos juntos. Eram momentos especiais. Porém, algumas coisas começaram a dar errado para ela. Sua relação com a família, os amigos, o futuro. Isso amagoou tanto que parecia que ela existiria de seguir em frente. Mas, apesar das dificuldades, hoje ela novamente arrumou a sua postura e saiu em busca de seu caminho no mundo lá fora. Para ser sincero, a versão de Shinkai não oferece muito para se adaptar. São cinco minutos de fundos retirados de fotografias e animações minimalistas. Todavia, essa nova série de quatro episódios é lindamente polida. Mas isso não acontece à toa. Porque Kazuya Sakamoto é um ex-veterano da Kyoto Animation. Ele já trabalhou em projetos renomados, como Ryuka. E esse anime também é muito bom. Então, repare que a gente está fazendo uma lista com cinco animes, recomendo para vocês. Mas, na verdade, a gente já falou de vários outros. Então, essa lista tem muito mais anime para você assistir. Então, vai anotando tudo e já vai colocando seu anime list lá para você assistir. Kanonjo. Kanonjo é uma história simples. É uma história sobre amadurecimento. mas não a testemunhamos diretamente. Tudo é feito através da perspectiva limitada de um gato. Mas é justamente através dessa forma limitada de se contar uma história que Kanonjo nos mostra que não precisa de muito para criar uma história com narrativa e que ressoa com o nosso ser. Ela consegue contar uma história universal sobre crescimento muito melhor do que várias séries longas e muitos filmes. E não estamos recebendo para isso mas você consegue assistir esse anime completo na Crunchyroll. E agora para a nossa quinta indicação mas ela não é a última porque nós vamos ter um bônus. Ah, Gustavo, por que vocês não colocaram seis animes então? Porque, sei lá, porque cinco é mais bonito fica mais legal então a gente colocou cinco e um bônus, beleza? Não fica enchendo o saco. Então, por fim, você tem seis minutos sobrando? Porque é tudo o que você precisa para assistir esse anime musical aqui. Nós estamos falando de Shelter. Shelter é um videoclipe visualmente deslumbrante e emocionante do músico Porter Robinson. Shelter conta a história de Rin uma garota de 17 anos que ela vive imersa em uma simulação futurista completamente sozinha em uma infinita e bela solidão. A cada dia, Rin desperta nessa realidade virtual e ela usa um tablet para mudar o cenário, mudar o dia deixar o mais bonito do jeito que ela convier. O fator que tornou Shelter uma obra ainda hoje mesmo anos depois muito lembrável é o seu visual irreplicável. Isso se deve ao fato de que a animação estava em grande parte sendo tratada por Megumi Kulner. É cool, né? É tipo uma lenda da animação. E cada sequência que ela cria dá vontade de assistir repetidamente várias vezes. E esse é mais um curta que você pode ver na Crunchyroll. E agora sim nós vamos para o nosso último anime a nossa última recomendação que é um bônus A Day Before Us. Esse é um anime que você consegue encontrar no YouTube mesmo ele é coreano e ele é muito bonito. O anime inteiro deve dar uns 30 minutos ele tem duas temporadas e ele é muito apaixonante. Na verdade, quando eu fui explicar esse anime para o Nick qual era a sinopse dele eu acho que eu demorei mais para explicar era melhor ele ter assistido o anime na hora ali mas basicamente a história é a barra de dois casais um legal e o outro não tanto mas é muito legal é um dos meus favoritos sem dúvida nenhuma eu gosto muito desse anime e eu não vou explicar mais se não era melhor você assistir ele inteiro sozinho. Por fim esperamos que você tenha gostado desse vídeo deixe seu like compartilhe com seus amigos e claro se inscrevam no canal estamos com muitos roteiros tão legais quanto esse já prontos para gravarmos nós temos muitas ideias legais para lançar para vocês então se inscrevam ativem as notificações para vocês saberem quando vai lançar esses vídeos mas principalmente segue a gente lá no Instagram arrobaato42 lá nós respondemos caixinhas de perguntas todos os dias nós falamos diretamente com vocês então se tiver qualquer dúvida manda lá para a gente mas também escreva nos comentários desse vídeo se tiver qualquer dúvida manda lá para a gente no Instagram pode mandar aqui também nós conversamos todos os dias lá com vocês mas é isso certo? aqui se encerra então as curtidas de mais um ato até o próximo vídeo tchau